Alá, moleque! Ele faz tudo que mamãe não gosta Vestido de preto é fantástico Aumenta a música no máximo Vou passando o saco o dia inteiro Só dorme e não acorda cedo Nem o dia é segunda-feira Trabalhar parece uma besteira Esforço só andando na esteira Da sua namorada maluqueira Ele faz tudo que mamãe não gosta 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 Alá, moleque!